A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou livre, 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 livre pra aplaudir o Senhor. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Tens transformado meu pranto em festa, tens transformado minha tristeza em alegria. Obrigado, Senhor.